Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje é um vídeo tão aguardado por vocês que é a avaliação dos desenhos enviados para o canal. Gente, eu me surpreendi a hora que eu entrei no e-mail, tem muito mais desenho do que tinha na primeira avaliação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar uns dois ou três vídeos, tá bom? Pra poder avaliar cada um certinho, pra não ficar aquele vídeo longo, extenso, que ninguém aguenta assistir, não é verdade? Então, vamos começar! Vamos começar, então, a avaliação. Então, o primeiro desenho que eu vou avaliar é do Adriano Besselga dos Santos. Eu vou fazer, gente, pela ordem alfabética, tá bom? Porque daí eu não me perco. Então, esse é o desenho do Adriano, olha, ele tá chique-chique. Gente, eu tinha pedido na avaliação, né, de envio de desenhos dessa vez, pra vocês enviarem a imagem de onde vocês copiaram. Mas muita gente não enviou, então iria ficar, tipo, só cinco pessoas. Pra avaliação, se eu tivesse seguido as regras certinho. Mas a partir do próximo vídeo, isso vai ser seguido, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Ó, ficou bem legal o Itati. Eu acho, assim, que o que faltou? A roupa dele ficou muito dura. Mas o desenho tá muito bom. Tipo, o olho tá no lugar certo. Só faltou aqui a dobrinha do olho aqui em cima. Igual esse lado que tem aqui, tá vendo? Mas ficou muito bom o desenho. Ele ficou bem encaixadinho. O formato do rosto bem legal. Eu acho que mais é a roupa aqui que ficou muito dura. E talvez o cabelo do Itati tenha ficado um pouco curto. E o colar dele tem só três pedrinhos. Mas tudo bem. O celular entrou no meio aqui, gente. Mas acho que é só isso aqui mesmo pra você arrumar, viu, Adriano? Obrigada aí por participar. Não se preocupa que mais pra frente aí no canal vai ter roupa, tá bom? Daí eu explico pra vocês. Próximo desenho é do Alejandro Gerson. Tem 13 anos. E o nome do personagem dele é Kanji. Então, ficou bem legal. Na verdade, eu achei que ficou bem legal. Os olhos ficaram bem legais. Ficaram no mesmo local. Eu achei que o olho até parece que tá de ponta cabeça, né? Porque essa parte curvadinha assim, normalmente a turma põe do lado de cima, né? E só um risquinho, assim. Então, ele ficou meio que diferente. Bem legal. É diferente mesmo. E, normalmente, quando o personagem tem uma bochecha bem comprida, assim, um rosto bem comprido, é um personagem, assim, mais velho. Eu não sei se você queria dar um ar pro seu personagem de um personagem mais velho ou mais jovem. Então, se você quisesse ele mais jovem, ele teria que, mais de conta, a bochecha dele terminar mais ou menos aqui, ó. Daí aqui já ficaria o rosto, tá vendo? Deixou bem comprido. Bem comprido, né? É mais velho e também é mais fino. Mas, como é criação, você pode fazer do jeito que você quiser. Arredondado ficou legal também. Bom, vamos pro próximo. E obrigada por participar, Legendra. Gente, agora é da Amanda Curvelo. Ficou muito legal, Amanda. Ficou calma aí. Que bonitinha. Muito bonitinha, né, gente? Ficou bem legal. Gostei. Os olhos tá certo. Eu acho que a boca aqui ficou bem marcada. Normalmente, a boca do mangá não é tão marcada. Mas ficou bem fofinho, bem bonitinho mesmo. Obrigada por participar, Amanda. Próximo desenho é da Ana Gali, de 12 anos. Olha que lindo, gente. A criação dela. E ela utilizou as pinturas ensinadas no canal. Olha, ela utilizou do cabelo, utilizou a pintura do rosto. Ficou muito bonita a sua pintura, viu? Parabéns. Agora, a única diferença, sim, que tá aparecendo aqui, é o caso da bochicha. Olha, e também não sei se ela tá de frente. Se ela tiver de frente, daí o nariz, ele não fica tão grande. Ele fica reto, sabe? Uma linha reta, assim, com sombra. Ou você faz um pontinho, tá bom? Os olhos, normalmente, tem que ficar do mesmo tamanho. Um ficou meio pra cima, outro ficou um pouquinho pra baixo. Mas tá bonito. Não dá quase pra notar. A bochecha só que ficou assim, tá vendo? Aqui, grande. E aqui, pequenininha, lá longe do olho, tá vendo? O mesmo espaço que você deixa aqui desse lado, você tem que deixar desse, se tiver de frente o personagem. Mas ficou muito bonito, muito legal mesmo. A pintura e o desenho em si tá ótimo. Parabéns, viu, Ana? Obrigada por participar. Próximo desenho é da Ana Maia, 12 anos. Olha que fofa, gente! Eu acho que a criação dela também. Eu achei que tá muito fofinha, muito fofinha mesmo. Os olhinhos estão certos, do mesmo tamanho. Tá bem uniforme o desenho, tá bem, sabe? O volume proporcional, bem legal mesmo. E daí seria aqui mais a anatomia. Mas eu ainda não passei no canal. Mas eu achei que tá bem bonitinha a anatomia do seu personagem. Só a mão aqui, ó. Tem um vídeo de mão aí no canal que eu acho que pode ajudar você. Mas ficou bem legal. A pintura também tá muito boa. Parabéns! Agora o desenho do Anderson Gomes dos Santos. Olha que lindo! Eu acho que é a criação dele também, né? Tem um olho bem vermelho, tem cílios brancos. Parece que nem o da Dimeo Ordelande, sabe? Que tem uma personagem chamada Shiro, que tem também, assim, cílios brancos. Cara, ficou muito bom. Olha, a pintura ficou bem clarinha. Ficou bem legal. E achei que só aqui, ó, ficou muito volume. Apesar que no Dragon Ball tem esse estilo de cabeça, assim, bem volumosa, né? Mas ficou bem legal. Aqui também ficou muito bonito, né? Eu achei que ficou só, tipo, muito achatado aqui o rosto, sabe? De ter que ser um pouquinho maior pra cá. E aqui, ele tem o lábio na parte de cima bem mostrado, assim. A parte de baixo, o lábio acabou ficando bem reto, tá vendo? Mas eu acho que só isso aí que você vai ter que melhorar, porque tá bem legal, ó. Parabéns, viu, Anderson? Próximo desenho é da Angel. Obrigada por enviar, Angel. É um personagem que ela criou. Olha que fofinha, gente. Ficou bem fofinha mesmo. Ficou os olhos do mesmo tamanho. O único problema aqui que você tem que se atentar é o brilho, olha. Tá vendo? Você pôs o brilho aqui e o brilho aqui. Os dois brilhos não podem ficar no meio. Ou a luz vem dessa direção e daí todos os brilhos têm que ficar desse lado. Ou ela vem dessa direção e todos os brilhos ficam pra esse lado, sabe? Eu acho que só essa parte que você tem que se atentar aí. E também aqui no cabelo, tá vendo? Passou dessa linha, você tem que jogar o cabelo. Tem que fazer os risquinhos aqui. Foi o que faltou. Aqui ficou uma sobrancelha menor do que a outra. Mas tá muito bom o desenho. E outra coisa também pra você se atentar no seu desenho é o tamanho da orelha. Ela tá muito pequenininha. Normalmente a orelha, pelo menos do jeito que eu faço, eu faço aqui de onde começa o olho até o final do nariz. Tá vendo? A orelha dela seria... Não, não. A ponta aqui do nariz. A orelha dela seria mais ou menos desse tamanho. Mas tá muito bom. Parabéns. Próximo desenho enviado é do Ângelo Zardo. Ele enviou esse desenho assim, eu achei que foi bem criativo. Na verdade, ele pôs cabelo, olha. Ficou bem legal. Desenho da Angelina Jolina. Ficou bem legal mesmo. Ele não queria participar da avaliação porque era um desenho humano, né? Eu pensei assim, eu não sei avaliar desenho humano. Por isso, eu não tenho muito o que avaliar, mas eu achei bem criativa a ideia do cabelo. Vamos para o próximo. Obrigada por participar, Ângelo Zardo. O próximo, ele não mandou o nome dele, então eu peguei o nome do e-mail que estava Anime Gomes, tá bom? Então, esse aqui é o da Anime Gomes. Eu achei que ficou bem legal, bem legal mesmo. A pintura está muito bonita. E o legal é que ele mandou o original, olha. Ele mandou o preto e branco e mandou o original. Então, esse aqui é o original. E a gente pode ver que os brilhos, tipo, não estão com o contorno bem certinho aqui também, ó. Está bem tortinho o contorno, está vendo? Então, o original, ele já está uns detalhes, assim, bem tortinhos. Então, o seu, eu acho que está muito bom. Ficou muito bom, ficou bem legal mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu falaria. Bom, o olho dele aqui é mais reto. O seu ficou subindo um pouco, mas nada que estrague, sabe? É que subiu bastante aqui, assim, sabe? Mas ficou muito legal. Parabéns, parabéns. Anime Gomes, é que eu não sei o nome. Gente, quando vocês mandarem e-mail para mim, vocês têm que pôr o nome de vocês, tá bom? Agora, vamos para o próximo. O próximo desenho é este, é do Brian Lima. Ele enviou, né, o Sol, do Sol Inter. E aqui tem uma imagem para a gente avaliar, né? E ver de onde ele tirou, eu achei bem legal. Isso era para enviar todo mundo assistente, sabe? Mas tá bom. Bom, então, acho que a diferença, assim, crucial que está aparentando aqui é esse olho só. Ele tinha que ser um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Para ele não ficar com tanta bochecha, tá vendo? Ó, ele tem um pouquinho a bochecha aqui porque o olho está mais para baixo. Então, esse está aqui, ó, tá vendo? Está descendo o olho, ó. Descendo o olho. Daí, o seu olho está meio que reto para lá, assim. Mas é que o olho estava meio que descendo para cá, porque o rosto dele está curvado para baixo, entendeu? Mas ficou muito legal, muito bom mesmo. Parabéns, viu, Brian? Obrigada por participar aí do envio de desenhos. Então, o próximo desenho é do Carlos Droid Game. Não sei se é assim que pronuncia. A turma não manda o nome completo para a gente. Mas tá bom. É uma criação dele. Olha que alfa bonita. Eu achei muito bonita ela. A única coisa que eu vou pedir para você tomar cuidado aqui no desenho é que quando o personagem está meio de lado, que nem está aqui, é essa parte da cabeça dele que fica maior, tá vendo? Ficou maior esse lado. Isso aqui, na verdade, tinha que ser esse aqui, ó. Tá vendo? Tinha que ter mais volume aqui desse lado, que é o lado que está aparecendo mais. Ela ficou faltando um pedacinho aqui da cabeça. Mas é só você dar uma aumentada aqui no volume do cabelo. Tá bom? Vamos para o próximo. E obrigada, Carlos, por participar. Próximo desenho é do Celso Kodama. Ele tem 16 anos e é uma criação dele. Ficou bem legal, né, gente? Aqui o fundo ele pintou no computador. O fundo, tá bom? Ele pediu para avisar. Bom, olha, ficou bem legal. O cabelo ficou bem legal, a ideia que você fez. Ficou bem bonitinho mesmo. Só tentar aí esses cisquinhos, ó. Dá para ver bem os cisquinhos do desenho seu, tá vendo? O cabelo tudo bem, porque é arriscado mesmo a pintura, mas o rosto, ele não pode aparecer esses cisquinhos. Um conselho que eu dou para você é passar o lápis branco por cima, tá vendo? Para você tirar um pouco esses cisquinhos. Ou você pode também pegar papel higiênico e esfregar aqui, assim, ó, para misturar também. A menina usa um pouco. Ou o esfuminho, porque daí esfumaça a cor e fica um tom mais uniforme. Mas ficou bem legal. A mão ficou bem bonitinha também. Ficou bem, bem, bem legal mesmo. Eu gostei. Obrigada, Celso, por participar. Vamos para o próximo. Próximo desenho é esse daqui, né, da Conan. Enviado pelo César Aguiar. Obrigada, César, por participar. E é legal que ele enviou também de onde ele tirou. E era isso que era para todo mundo fazer. Mas bem legal, gente. Ficou bem legal de onde ele tirou. Gostei bastante. Eu acho que, tipo, o desenho dele ficou bem legal. Eu acho que uma diferença, assim, gritante que tá... Mas a única coisa, assim, que eu notei que é muito diferente é o dedo. Os dedos delas estão muito compridos. Muito compridos e finos. Aqui na imagem também é comprido e fino. Mas ele não chega a ser tão grande assim, sabe? Apesar de ser bem comprido e fino também. E o cabelo dela, tá vendo? Ele fica mais próximo ao olho. Ele quase tampa o olho. E aqui está bem longe do olho. Outra coisa também é que como você não pintou as partes pretas, ficou meio que voando aqui, tá vendo? Então, se você puder pintar, assim, de preto com grafite mesmo, essas áreas, ficaria bem legal o seu desenho. Então, aconselho aí que eu te dou. Que nem você fez com as unhas. Você pintar aqui o resto. Obrigada por participar, César Guiá. Vamos para o próximo. O próximo é o Cleverson. Obrigada, Cleverson, por enviar esse desenho. Essa menininha do Lovely Complex. Eu não lembro o nome dela. Mas está muito bonitinha. Sério, está muito bonitinha. Os olhinhos estão bem legais. Os olhos estão certos. A cabeça está inclinada e o olho está inclinado também. Então, está correto. Só a orelha aqui que eu não sei se o desenho estava assim. Está vendo? Essa orelhela ficou bem grandona. E essa aqui ficou pequenininha. Está vendo? Eu não sei se no desenho estava assim. Porque eu não tenho imagem de referência. Faltou só as sombras do desenho também na pintura. E para não aparecer os riscos, você pode estar pintando em bolinha. Depois passando lápis branco. Ou utilizando aquelas outras técnicas que tem aí no canal também. Ou passando mesmo, como eu falei no outro desenho. Um papel higiênico ou um esfuminho para esfumaçar o seu desenho. Mas está muito bom o volume do desenho. Está bem proporcional. Está ótimo mesmo. Obrigada por participar. Cleverson, vamos para o próximo desenho. O próximo desenho é do Daniel Yuki. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Vamos aumentar aqui. Olha, gente, que lindo. E ele utilizou, acho que, essa caneta Nankin aqui. Ficou muito legal. Está bem proporcional, Naruto. Aqui o Bi também está. Olha o desenho de onde ele tirou. Eu acho que está bem parecido. Está bem legal. Bem parecido, sério mesmo. Bem legal. Parabéns. Eu acho assim, para ficar... Uma dica do que você pode fazer para melhorar, mas já está ótimo o seu desenho, é você mudar a tonalidade do cinza. Está vendo? A bandana dele é mais escura do que o tom do rosto. Não precisa pintar de preto. Você pode fazer um cinza mais escuro. Aqui com o grafite, está vendo? Na bandana. Para destacar a bandana. E daí você vê cada cor do Naruto. Está vendo? O cabelo dele é mais escuro do que a pele. Então, o cinza que você usou para a pele é bem clarinho. Um cinza de grafite mais escuro para o cabelo. Um mais escuro ainda para a bandana. Daí você vai mudar as tonalidades do grafite do seu desenho. E vai ficar bem legal. Porque olha a Cube. A sombra da Cube está tão clarinha que nem dá para ver. Está vendo? E que é bem forte. É um desenho bem forte. Mas está um ótimo desenho. Parabéns, viu, Daniel? Tem um nome bonito, hein, Daniel? E obrigado por participar. Vamos para o próximo desenho. O próximo desenho é do David Góes. Olha, gente, que lindo. Eu não sei se ele criou, se ele copiou em algum lugar. Mas ficou muito bom, muito bom mesmo. Os olhos estão em uma medida muito boa. Dá para ver que é meio alienígena, não é o personagem. É bem diferente. A proporção do corpo eu acho que está bem legal também. Então, parabéns, viu? Parabéns. Ficou bem legal o desenho. Eu gostei. Próximo aqui é da Diana Morenos. Olha que lindo, gente. Ela fez os olhos. Que lindo. Ficou muito bom. Ela fez a pintura de bolinha lá do canal. E usou, né, um branquinho aqui para fazer os brancos do olho. Ficou muito bom, muito bom mesmo. Essa é uma técnica que é bastante utilizada pelos mangakás. Você utilizar um branquinho ou um guache, né, para fazer os brilhos do olho. Ficou muito bonito, né, Ana? Parabéns. Vamos para o próximo. O próximo desenho foi do Eduardo Dalagnol. Eu não sei se é assim que pronuncia. Obrigada pela participação, Eduardo. Eu acho que a criação também ficou bem legalzinho. Eu não sei se ele está virando um fantasma. O que ele está virando aqui. Ou se ele está desaparecendo. Mas ficou muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns. O olho está proporcional. Os cabelos estão legais. O cachecol ficou bem bacana também. Parabéns. Também legal o desenho seu. O próximo desenho é da Elia B. Santos. Eu não sei se é assim que pronuncia. Elia B. Santos. Era assim que estava no e-mail. Opa, que não enviaram o nome. Mas está escrito aqui. O que será que é? Elia B. Tri? Será? Não sei. Ela desenhou aí o personagem de Elçora, do que deu certo. O pateta ficou bem legal. Eu não tenho uma imagem para comparar. Então, fica um pouco difícil. Mas eu acho que está bem bacana. Eu acho que a única coisa que dá bem realçando é que faltam as dobras da roupa do Sora. Eu acho que faltou um pouco de dobra aqui. Mas ficou muito bom o desenho. Parabéns. Ficou bem proporcional. Está bem desenhado. Vamos para o próximo desenho. O próximo desenho é da Fernanda Marques. Ela tem 11 anos. Uau! 11 anos e desenhou tão bem assim. Parabéns, viu? Olha, os olhos estão certos. Estão alinhados. O cabelo está em uma proporção muito boa. O rosto também está em uma ótima proporção. Eu acho que mais para se atentar seria a pintura. O legal é que ela não deu a referência, né? Olha, a referência de onde ela tirou. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Ficou bem legal. 11 anos e desenhando assim. Parece até que foi copiado por cima, né, gente? Porque, nossa, está bem perfeitinho. Então vamos ao que você precisa se atentar, Fernanda. Somente acho que é a pintura. Está vendo? Dá para ver bastante os riscos do desenho. Está vendo? Tem que tomar cuidado para não maçar também. E daí você pode passar um lápis branco para misturar bem o desenho. Ou você pode esfumaçar utilizando esfuminho ou papel higiênico. Vou fazer um vídeo aí de truque de desenhistas e vou mostrar qual que é dia. Mas ficou muito bom. Parabéns. O próximo desenho foi enviado pela Fernanda Sena Costa. Ela fez esse personagem aqui. É o personagem do Chique. Pelo visto o nome dele é Toshio Ozaki, né? Eu acho que é assim. E pelo visto é esse tipo de personagem. Ainda bem que ela mandou uma referência para a gente ver, não é verdade? Então vamos averiguar. Olha aí. O personagem tem um rostinho assim, bem bicudo, não é verdade? Super bicudo, olha. Quase um triângulo o rosto desse personagem. Se não é um triângulo. E daí o seu ficou ali, ficou bem arredondadinho. Se arredondou. Ficou bem legal. A proporção dos olhos está legal. Só o nariz, está vendo? Você pôs o nariz aqui bem no meio dos olhos. Normalmente o nariz fica lá embaixo. Vamos ver o desenho. Está vendo? Acabou aqui o olho. Depois começa o nariz, está vendo? Porque ele tem um rosto fino e comprido. Porque ele é um personagem assim, mais velho. Daí aqui no seu desenho ele ficou para cima. Só você puxar um pouquinho para baixo. Afinar mais aqui o rosto do seu personagem. Que eu acho que fica bem legal. O cabelo dele é bem difícil. Então ficou bem legal aqui. Você criou algumas partes, mas ficou bem legal. Como um personagem novo. Mas está muito bonito. Bom, gostei bastante, viu Fernanda? Espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa aí no desenho do seu. E obrigada por participar. O próximo desenho foi enviado pelo Fernando Luiz. Olha que lindo. Ele fez a Yuno de costas. Ele mandou uma referência. Isso é ótimo. Olha que legal. Bem legal, na verdade. Vamos lá. O que a gente acha que está diferente. Gente, eu acho que o desenho está muito bom. Está bem parecido com o de onde você copiou. Eu achei só que ela ficou com muito ombrão. Está vendo? Ficou muito ombrão aqui. Porque normalmente meninas, elas têm os ombros menores. Os meninos têm ombros maiores. Então ela ficou com o ombro assim meio masculino. Por causa que for comprido. Está vendo? Vai ter que diminuir só um pouquinho. Eu acho que essa é a característica mais marcante aí. O restante está bem legal. Eu acho que também precisa tentar a pintura. Você pode passar o branco, né? Para deixar bem uniforme. Para não aparecer os branquinhos no meio da pintura. Mas ficou bem legal, Fernanda. Parabéns. Próximo desenho é do Felipe Germanos. Obrigada por participar, Felipe. É uma criação dele. Eu acho que está muito, muito, muito bom. Felipe, está muito bom o seu desenho. Parabéns. Olha o formato do rosto aqui. Está lindo. Está perfeito. O nariz está perfeito. Os olhos estão no lugar certo. Ficou bem legal mesmo. Bem legal. Acho que eu não tenho nem o que falar. Ficou bem bacana. Próximo desenho é do Flex Roberto Pera. Não sei se esse é o nome dele. Mas é o nome que estava no e-mail. Então ele fez o desenho do Angel Beats. Olha que lindo. Muito lindo. Parabéns, viu? Roberto. O Angel Beats. Esse anime é lindo demais, gente. Vocês têm que assistir. Ficou bem legal. Bem legal mesmo. Como eu não tenho desenho para comparar, eu não posso falar muito, né? Mas eu achei aqui que essa perna ficou um pouquinho mais grossa que essa. Normalmente a que está na frente fica maior. E eu acho que é só porque eu não tenho desenho para comparar. E a pintura. Que é a mesma dica que eu passei para os outros. Vocês podem passar um lápis branco para deixar uniforme, né? Misturar bem essa cor aqui. Ou esfregar o papel higiênico. Ou esfregar um esfuminho para esfumaçar os tons. E fica bem legal. Obrigada por participar, viu, Roberto? Vamos para o próximo. O próximo e último. Não se assustem, gente. Eu vou gravar um vídeo com todos os desenhos enviados. Mas é que eu vou gravar um pouquinho nesse, um pouquinho em outro vídeo, um pouquinho no outro, tá bom? Para que não fique um vídeo tão comprido, porque foram bastantes desenhos enviados. Então, o último que eu vou estar mostrando aqui para vocês é o da Franciane. Wendy Viana. Ela enviou esse desenho. Ela disse que ela utilizou tanto lá. Todas as pinturas do canal. Ah, parabéns, Franciane. Adorei, viu? Ela utilizou a pintura de cabelo. Ela utilizou a pintura do olho. Ela utilizou a pintura do rosto. E ficou muito bacana. Parabéns. Você pinta muito bem. Ficou muito bom todas as pinturas do seu desenho. Eu acho que a única coisa aqui que eu vou falar para você, que é bem legal você fazer, é uma dobrinha, que é um risquinho que fica em cima do olho. Que é a dobrinha da pálpebra do olho, sabe? E fica bem legal se você fizer, que ele dá um volume a mais para o olho do seu personagem. Mas está bem bacana mesmo. E eu acho que só faltou na pintura de olho, aquela sombra que tem aqui da pálpebra na parte branca, tá vendo? Tem uma sombra cinza normalmente. Para destacar mais essa área aqui do meio. Mas ficou muito legal. Parabéns. Eu realmente adorei, Franciane. Bom, então acho que é isso. Obrigada por participar, Franciane. Espero que eu tenha ajudado. Bom, pessoal. Então é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que se dedicou e enviou um desenho para o canal para ser avaliado. Se o seu desenho não apareceu nesse vídeo, não se preocupe. Ele vai aparecer no próximo ou no próximo. Eu vou dividir em dois ou três vídeos porque é bastante desenho. E para não ficar chato, para as pessoas conseguirem assistir bem, para ficar um vídeo mais curto, né? Eu vou dividir. Então, não se preocupe que vai aparecer. Para aquelas pessoas que querem participar do novo envio de desenhos para o canal, é só aguardar que daqui a algum tempo, quando eu terminar de avaliar todos os desenhos que já foram enviados, eu vou gravar outro vídeo falando sobre o novo envio de desenhos, ok? Então, não adianta aí encher minha fanpage de desenho que eu não vou avaliar por lá, tá bom? Tem que aguardar o vídeo porque eu avalio os que foram enviados por e-mail na data que eu escolher porque tem bastante coisa para fazer, ok? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei porque ajuda o canal. Se vocês puderem também participar da fanpage, fica na descrição do canal. Por que é importante? Porque é que nem essa semana atrás aconteceu uns negócios aí e houve o atraso dos vídeos e eu expliquei pela fanpage. Então, se você está na fanpage, você consegue ver o porquê que atrasou o vídeo ou quando vai sair, então, o vídeo que você está esperando porque eu sempre deixo as informações lá. E também tem o Instagram, que é monikyugi, onde eu posto os meus desenhos que eu estou fazendo durante a semana ou o que eu estou fazendo no momento também, que é legal se vocês quiserem acompanhar. Então, é isso. Espero que tenham gostado, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!